Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Primo Nise para mais uma aula de artes. Eu espero que vocês estejam bem. Como foi a semana de vocês? Tudo certinho? Estão estudando, se dedicando, fazendo suas super obras de arte? É isso aí, pessoal. Vamos começar, então? Bom, como sempre, nós vamos iniciar aí com as nossas dicas e informações preciosas para você arrasar nas aulas de artes, ok? Então, vamos lá. Assista todas as aulas gravadas, disponibilizadas todas as segundas-feiras. Após assistir a aula, preencha o questionário de frequência com seu nome completo e turma. Ao finalizar sua prática artística, tire uma foto e envie para o e-mail da professora. E fique atento quando tiver avaliação. Muito bem, pessoal. Dicas super preciosas que eu acho que vocês já estão seguindo, já estão arrasando, estão se dando super bem. Vamos lá, então? Momento da apreciação. O que será que nossos colegas aprontaram semana passada, hein? Vamos espiar? Na semana passada, nós descobrimos sobre o trabalho de dois artistas diferentes, em épocas diferentes, né? Nós espiamos aí um pouquinho do trabalho da Beatriz Milhazes, uma artista brasileira, né? Que trabalha com colagens. Lindo o trabalho dela. E também observamos o trabalho do Enri Matisse, um artista aí que nasceu bem antes da Beatriz Milhazes, né? E que, por um problema de saúde, ele passou a utilizar o recorte e a colagem no seu trabalho. Ele abandonou as tintas, né? Que eram muito tóxicas pra ele. E ele começou a fazer o trabalho com recorte e colagem. E ambos os artistas, ou seja, os dois artistas, eles gostavam de usar os elementos das artes visuais. As formas, os pontos, as linhas, muitas cores, né? E a colagem. A colagem até mesmo com materiais diferentes. A Beatriz, por exemplo, ela utilizava papéis de guloseimas. Vocês se lembram disso? Vamos espiar o que vocês fizeram porque, olha, o trabalho de vocês ficou demais. Vamos lá, pessoal? Olha que demais! Amei! Olha esse trabalho aqui, cheio de papéis de guloseimas. Olha só, papéis de refrigerante, de chocolate, de chá. Olha esse outro trabalho aqui, cheio de papéis diferentes. Recortes diferentes com muitas formas. Olha essas linhas, que demais, pessoal! Vocês arrasaram nas colagens. Olha esse que lindo, até dinheiro! Que legal, pessoal! Muito show de bola! Olha esses outros aqui, sensacionais! Muito bom! Eu vejo muitas linhas diferentes. Olha as linhas curvas, as linhas retas, as formas. Eu vejo círculos. Olha os círculos aqui. Muito bem! Nossa, pessoal, vocês arrasaram demais, hein? Ó, palminhas, porque vocês arrasaram! Esse segundo ano, a cada aula que passa, a cada semana, está se tornando, ó, cada vez mais artista. Muito bem, pessoal! E agora, nós vamos voltar na nossa organização da nossa apostila de artes, certo? Então, desde a semana passada, nós estamos aí organizando a nossa apostila de artes. Então, se você já colou as atividades propostas na semana passada, hoje é hora de colar mais quatro. Ai, Prô, eu não consegui assistir a aula da semana passada. Então, assista a aula da semana passada, cole as atividades e depois volte aqui. Tudo bem? Eu quero que vocês façam aí acompanhando comigo para ficar mais organizado, certo? Então, vamos lá! Vamos organizar nossa apostila de artes. Separe os seguintes materiais. Cola, bastão ou líquida, sua apostila de artes e as atividades de artes dos dias. Atenção! Dia 10 do 8 de 2020, que foi a atividade 16. Dia 3 do 8 de 2020, que foi a atividade 15. Dia 22 do 6 de 2020, que foi a atividade 13. E dia 15 do 6 de 2020, que foi a atividade 12. Não se esqueça de pedir ajuda a um familiar, se for preciso, para colar. Que é importante colar aí com muito carinho, com muita calma. E, falando em colar com muito carinho, vou passar aqui aquele videozinho básico para vocês aprenderem a colar aí sem fazer moleca, para colar mais organizado, para a nossa apostila ficar bem bonita. Tudo bem? Vamos assistir, então? Pessoal, observaram bem no vídeo, né? Só um pinguinho de cola, nós vamos dobrar a atividade para que ela não esconda nenhuma parte importante, nenhum texto, tudo bem? Então, vamos lá! Vocês vão abrir na página 47. E na página 47, vai colocar o seu nome e a data. Dia 10 do 8 de 2020. Colar atividade textura de frutas e legumes. Foi aquela atividade, atividade 16, que nós podíamos ou desenhar atentamente, né? Uma fruta, um legume, ou a gente também podia carimbar a textura dessa fruta ou desse legume, ok? Então, novamente, página 47. Coloque o seu nome. A data, dia 10 do 8 de 2020. Colar atividade texturas de frutas e legumes, atividade 16. Lembrando que você pode dar um pause aqui na aula, colar com calma, chamar alguém para te ajudar. E aí, quando colar, a gente pode seguir para a próxima colagem, tudo bem? Então, vamos lá! Página 46. Na página 46, vai colocar novamente o seu nome. A data, dia 3 do 8 de 2020. Colar atividade 15, que foi da releitura, certo? Então, página 46, seu nome. Data, dia 3 do 8 de 2020. Colar atividade 15, que foi a nossa releitura. Perfeito, pessoal! Página 48. Vamos abrir lá na página 48. Na página 48, vai colocar o seu nome. A data, dia 22 do 6 de 2020. Colar atividade 15, colar atividade 15, colar atividade 15, que nós carimbamos o nosso dedinho. E aí, a gente criou desenhos a partir disso, tudo bem? Então, página 48. Nome. A data, dia 22 do 6 de 2020. Colar atividade 15, colar atividade 15, que foi a nossa releitura. Nossa digital, texturas, foi a atividade 13, ok? E por último, mas não menos importante, nós vamos abrir lá na página 43. Colocar o nominho. Colocar a data, dia 15 do 6 de 2020. Colar atividade Max Ernest e a frotage. Foi aquela atividade que nós aprendemos a técnica da frotage. Na qual você coloca um objeto, uma folha, uma moeda que tem textura. Embaixo de uma folha de papel, esfrega nessa folha de papel um giz de cera, um lápis. E aí, você vai conseguir captar a textura, tá? Foi a nossa atividade 12. Então, página 43, nome, data 15 do 6 de 2020. Colar atividade Max Ernest e a frotagem, que foi a atividade 12. Beleza, pessoal? Se você já fez a colagem, vamos acompanhando a aula aqui comigo, tudo bem? Vamos lá! Bom, pessoal, nós estamos aí aprendendo um pouco sobre os elementos das artes visuais, certo? E um dos elementos muito importantes é a linha. O ponto também é importante, mas a linha é muito importante também nos desenhos, certo? A linha que se desenha no papel é chamada de traço ou grafismo, certo? Ela é usada para marcar o contorno das formas e também para expressar sensações. A linha pode ser fina, olha a minha linha fina aqui, ou grossa, viu? Escura, olha a linha escura, ou clara, curva ou reta e suave ou dura, forte, né? Rígida. Então, aqui nós temos alguns exemplos aí de linhas, certo? Muito bem, pessoal, vamos lá! Você sabia que podemos criar linhas com o nosso corpo? É, nós pudemos experimentar isso em uma aula de artes passada, vocês se lembram? Que a gente representou a linha reta, a linha curva, a linha espiral e vocês me mandaram fotos muito legais. Olha só que interessante! Na dança, uma linguagem artística, os dançarinos se expressam e criam linhas com o corpo. Sim, a dança também é um tipo de arte. E na dança, os dançarinos também criam linhas com o próprio corpo. Dançar é se expressar através do corpo. Quem segue esta profissão precisa de muita disciplina e amor. Trabalhar com o corpo não é tarefa fácil. É necessário cuidar, se alimentar bem e saber exatamente como executar os movimentos. Quem aí gosta de dançar, hein, pessoal? Eu adoro dançar e realmente a gente precisa ter muita disciplina, precisa trabalhar o nosso corpo. Olha que interessante, pessoal! A companhia de dança, chamada RASM, já apresentou um espetáculo chamado Traços e Linhas. Nele, podemos ver os dançarinos movimentando o corpo e fazendo linhas retas e curvas com as pernas e braços. Aqui nós temos algumas imagens deste espetáculo, mas nós podemos ver um pouquinho mais de perto este espetáculo, né? Porque as imagens, elas estão paradas. Que tal se a gente vê se mexendo? Então, olha a dica, pessoal! Pause a aula e acesse o link disponível na sala virtual. Este link vai mostrar o quê? Presta atenção, pessoal! Assista o vídeo Traços e Linhas. Ops, vamos voltar lá! Assista o vídeo Traços e Linhas. Fragmentos, raça, cia de dança, 2015. Neste vídeo, podemos encontrar trechos do espetáculo de dança que eu acabei de falar para vocês, ok? Podemos perceber que os bailarinos e bailarinas movimentam bastante os corpos. Ora, parecem que estão representando linhas retas e ora, parecem que estão representando linhas curvas. Você gostaria de dançar como eles? Ah, eles dançam muito bem! Assista o vídeo, pause a aula e aí vocês voltam aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas linhas que eles fazem com o corpo, ok? Muito bem, pessoal! Olha as imagens que eu selecionei para vocês. Essas imagens são aí dos trechos que a gente viu do espetáculo Traços e Linhas, tá? Da Companhia Raça. Olha aqui, pessoal! Primeiro, essas imagens aqui. Tá vendo esses bailarinos? Muito bem! O que acontece? As perninhas desses bailarinos estão retas, não estão? E os braços também estão bem retos, né? Ora para cima, aqui para o lado, para baixo. Então, essas imagens mostram que os bailarinos estão representando linhas retas. Muito bem! Eles estão fazendo linhas retas. Agora, vamos aqui para baixo. Olha só! Mudou! A perna dele já não está mais reta. A perna dele está fazendo curva. O corpo dos bailarinos estão fazendo curvas, né? Não estão mais retinhos, estão fazendo curvas. Então, essas imagens mostram que os bailarinos estão representando linhas curvas. Então, no espetáculo, a gente consegue ver que eles fazem linhas retas e linhas curvas. Vocês conseguiram observar isso? É! Prestem bastante atenção! Então, lá na dança que vocês estão assistindo, vocês conseguem ver que, às vezes, o corpo está retinho, às vezes, o corpo não está retinho e está fazendo uma linha mais curvada. Então, pessoal, se você não conseguiu perceber isso no vídeo, assista novamente. E aí, vocês vão ver esses detalhes que eu falei para vocês agora. Certo? Bom, pessoal, nós vamos abrir lá na página 57 da nossa maravilhosa apostila. E olha lá no cantinho. Está mostrando para a gente que a gente vai utilizar um material diferente. Está mostrando um barbante e um tubinho de cola. O que será que a gente vai fazer, hein? Olha só! Sua criação, módulo 6, o ponto e a linha na dança. Linhas em movimento. Faça movimentos utilizando um pedaço de barbante e observe o que acontece. Você pode esticar, enrolar, fazer curvas. Com barbante e caneta hidropor, registre os movimentos utilizando linhas retas, curvas, sinuosas e quebradas. Então, vamos lá, pessoal! Presta atenção! Você pode aí na sua casa colocar uma música que você gosta, tudo bem? Vai pegar um barbante ou uma fita, ok? Ou um pedacinho de lã, alguma coisa que você tenha na sua casa. Um barbante é uma linha, certo? Só que quando o barbante, a fita, essa linha está na nossa mão, nós conseguimos mudar o formato dela. Se a gente esticar bem, a gente consegue fazer uma linha reta, né? Então, uma linha reta horizontal, uma linha reta vertical, uma linha reta diagonal. Se eu fizer movimentos mais ou menos assim, de onda, eu consigo observar que o barbante muda para uma linha curva. Então, eu vou testando vários tipos de linhas com o barbante e eu vou observando todos esses movimentos que eu vou fazendo. Às vezes esticado, às vezes enrolado. É muito legal fazer isso acompanhando uma música. Então, fica a minha dica. Depois de você fazer esses movimentos, você vai pegar esse barbante, certo? E você vai poder colar nesta folha, fazendo os tipos de linha que você descobriu. Pode fazer as linhas retas, pode fazer as linhas curvas, você pode cortar este barbante, tudo bem? E também pode desenhar com canetinha os movimentos que você fez com a sua mãozinha e com o barbante, com a fita. Tudo bem, pessoal? Vai ficar uma obra de arte bem interessante. Eu quero ver, hein? Vamos lá, então. Ah, mas se você ainda não tem a sua apostila de artes, fique tranquilo. Você pode fazer uma atividade em uma folha separada. Então, essa atividade pode ser em uma folhinha separada se você não tiver a apostila, tá? Então, coloca seu nome, a turma e a data. Só não esqueça disso, ok? Ah, olha lá a dica importante. Anote na sua agenda para não esquecer a atividade de artes, páginas 57 até o dia 5 de outubro. Então, estamos aqui no dia 28, aí temos 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Temos uma semana para completar a nossa atividade. Caprichem, hein, pessoal? Deixe aí bem bonita a sua obra de arte. Não esqueça de enviar uma foto da sua atividade de artes para o meu e-mail. Isso vai garantir o seu play, hein, pessoal? Não se esqueça que o meu e-mail mudou. Então, avise os familiares que eu estou recebendo as atividades de artes neste novo e-mail. Já recebi alguns e-mails lá. Eu vou respondendo aos poucos com muito carinho e com muita dedicação. Certo, pessoal? Beijinhos super coloridos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu amei estar aqui com vocês. E não se esqueça de responder o questionário de frequência, ok? Beijinhos. Até a próxima aula. Tchau! Tchau!